Você sabia que seu luto pode ter um propósito? Bom dia, como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito delicado, mas muito incrível, que eu conheci através do luto. Que através do luto podem ter propósitos por trás, por mais que a gente não consiga enxergar. Nossos olhos são muito naturais e às vezes nós precisamos de uma pitada de sobrenatural para entender esses processos. Mas antes de tudo, eu te peço que para você ficar ligado em todas as coisas que acontecem por aqui, me segue lá no Instagram, arroba tatacaldonazo, no TikTok, arroba tatacaldonazo. Clica para ativar as notificações, porque vai te ajudar a receber os conteúdos que eu tenho entregado e que são sequenciais. Tudo aqui na minha cabeça se forma na sequência, então eu preciso que vocês estejam ali para entender o que eu estou falando. Eu tenho também o grupo no Telegram e um canal no Instagram. Então, vocês têm muitos lugares para vocês clicarem para te ajudar e ficar bem conectado comigo para eu conseguir te ajudar nessa jornada. Curte esse vídeo, compartilhe com outras pessoas para ajudar outras pessoas também que passam por esse momento difícil a entenderem o que está por trás desse momento tão doloroso na sua vida. E vamos começar. Bom, eu quero contextualizar algumas coisas aqui. Eu sempre olhei para o luto como uma dor imensa e às vezes eu ficava pensando, meu Deus, se isso um dia acontece. Senhor, eu não tenho estruturas. E é engraçado, né? Porque aí o Senhor fala, tem. Tem estruturas e isso ainda vai ser usado para ajudar outras pessoas. E aqui estou eu. Eu sei que o luto que eu vivi não era um luto de dentro de casa para mim aqui, né? Mas é um lugar muito próximo porque eu perdi meu tio e ver a minha tia sofrer. Ver ele que era muito... Ele preenchia a casa, né? A alegria dele, o ânimo dele. E isso é difícil porque você chega no lugar e a pessoa não está lá. E você vai vendo que aquilo não cessa. E a sua tia ali sofrendo. E isso dá uma angústia. E os nossos encontros têm sido tentando anestesiar uma dor que... Nem o tempo. Porque a saudade fica muita, né? Eu entendo. Eu entendo esse lugar. Mas o que foi que fez eu entender o luto e conseguir passar por ele? Porque no começo eu chorei muito. Eu entrei num lugar de solidão, de tristeza. E eu colocava músicas para eu relaxar. Mas ao mesmo tempo eu ficava mais triste ainda. E aí o que aconteceu dentro da minha cabeça? Eu falei, cara, eu preciso entender o luto. Eu preciso entender o que acontece nesse lugar. Porque todos nós sabemos que isso vai acontecer. Todos nós vamos passar por isso. E nós também vamos morrer. É uma certeza que todos nós temos. Mas nós não queremos. Nós não queremos acreditar que isso vai chegar. Eu gosto do pastor Cláudio Duet que ele fala assim... Nós estamos numa fila. Onde nós não sabemos a nossa senha. E o que o próximo pode ser eu. E eu nem sei que eu vou ser chamado. E é isso. Todos nós sabemos. Mas é uma coisa que, tipo... A gente não está preparado. A gente não quer acreditar que isso vai acontecer realmente. Eu peguei um versículo aqui para a gente conseguir entender. Primeiro, eu quero falar para vocês. Eu sou muito aberta nas coisas que eu busco, sabe? E minhas buscas são totalmente em Deus. E eu peço mesmo. O Senhor fala comigo. O Senhor me revela. O Senhor me mostra. Tem coisas que eu só acredito vendo. Que a gente precisa viver milagres. E escutar do Senhor resolver alguma coisa. Sarar aquela dor, né? Porque eu acredito no Senhor. E eu não preciso ver Ele para acreditar nele. Mas algumas situações que eu fico no meu coração e indago. Eu falo, Senhor, me confirma. E Ele confirma. Porque Ele ama seus filhos. E Ele não quer ver os seus filhos sofrendo. Sem uma resposta. E eu vim te dar essa resposta hoje. Qual que é o plano maior? Às vezes a gente enxerga o plano muito limitado. Meu plano é viver aqui. Ter uma casa. Ter uma família. Morrer velhinho. Está tudo certo. Mas tem muitas coisas no meio desse percurso que atrapalham, né? Às vezes um luto inesperado. Às vezes um acidente. Às vezes uma doença. A gente não sabe o que tem preparado. A vida perfeita seria casar. Ter filhos. O cachorro, o gato, o papagaio. E pagar as contas em dia. Viajar algumas vezes. E ter tudo aquilo que os seus filhos sonham. Isso é o plano perfeito. Só que... Não, né? Não é assim que funciona a vida, né? Tem os perrengues. Tem as dores. Os choros. O não conseguir pagar um boleto. Qual é o plano maior, então? O que nos espera? O que nos aguarda? O que nós vamos acessar? Por que que eu vivo aqui? E a resposta é... A nossa pátria não é aqui. Aqui é temporário. Aqui é um curto período de tempo. Pra saber o que vai acontecer na sua vida final e eterna. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 9, 26, se não me engano, que diz assim, ó. Ao homem, basta morrer apenas uma vez e depois virá o fim. Então, esse negócio de voltar, voltar, voltar. Cada um com as suas crenças. Mas a Bíblia, ela é única. E o que ela diz é que nós vamos morrer apenas uma vez. Depois virá o fim. E o que acontece depois desse fim? É só isso? Não. A Bíblia fala que teremos uma eternidade. Aqui, vamos contextualizar num exemplo. Aqui é a prova. É o teste. Pra onde que eu vou depois daqui? Eu plantei coisas boas. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu segui o que Ele me mandou na palavra dEle. Eu amei. Eu perdoei. Eu honrei o nome dEle, de Cristo, falando que sim, Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor e Salvador e eu vou para a eternidade. Ok. Aí eu morri. Aí eu vou com Ele. Aí eu vou participar do reino dEle. Eternamente. Descansar. Ele disse na palavra também. Não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza. Acabou essas coisas. Todas serão passadas. Vamos viver com Cristo eternamente. E desfrutar das coisas boas. E lembrar de coisas boas que nós passamos aqui na Terra. Mas as coisas ruins já não fazem mais parte da nossa vida lá. Um reino preparado. Uma terra santa, onde os santos habitarão. Porque aqui nós somos pecadores. Mas nós estamos buscando ser santos. Não atingiremos aqui. Mas quando Jesus voltar, Ele glorificará os nossos corpos. Porque nós rendemos a Ele o nosso corpo. A nossa vida. Uma adoração sincera a Ele. Os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Tá, tá, tá. E o outro lado? Pois é. O outro lado. O outro lado nada mais é do que a justiça de Deus. Você foi uma pessoa ruim. Você não quis ouvir Jesus. Você não quis... Infelizmente. Se você foi essa pessoa. Há condenação. Eternamente pra você. Então por que que nós devemos seguir a Jesus? Entender os seus planos. Pra que nós, quando morrermos, ceiarmos com Ele. Vivermos eternamente com Ele. Sem nunca mais sofrer. Por outro lado, se fui uma pessoa ruim. Que destratou pessoas. Não aceitei Jesus. Mentir falando que era de Jesus. Quando na verdade não era. É. Eu vou sofrer as consequências eternamente. Porque eu não passei na prova. No teste. E o Senhor dá várias, né? Várias oportunidades. Ele às vezes dá uma doença. Ei, meu filho. Na tua doença. Acorda. Me segue. Ainda que você morra. Mas aí você morre e vai pra mim. Mas aí... Quer receber as coisas do Senhor? Adorando o diabo. Não tem como. Não tem como. Beleza? Entendemos. Então, Tatá. Da onde que o luto vem? Acontece. Por que eu? Tá. A pessoa morreu. Mas quem ficou sou eu. Eu tô sofrendo. Entenda. Que atrás desse sofrimento tem um propósito. Te acessar. Fazer você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. E o que que ele diz pras pessoas que aceitaram ele como Senhor e Salvador? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. O que que você tem que fazer com isso, então? Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha, senti uma dor. Perdi a pessoa que eu mais amava na minha vida. Não vejo solução. Mas me agarrei ao Senhor. E Ele, Ele me sustenta. Eu posso dizer que sem Ele nada seria. Não conseguiria. É muito mais difícil. Uma mãezinha entrou em contato comigo. Perdeu o seu filho. E ela disse assim, as pessoas que não conhecem a Jesus, o processo delas no luto é muito mais difícil. Porque elas não conseguem entender, elas não conseguem ressignificar, elas não entendem o propósito. Essa mãe, o filho dela aceitou Jesus antes de morrer. E ele já tinha uma vida com Jesus. Ele foi pra descansar. E essa mãe prega pra outras mães. Ela tem um projeto lindo que chama Mães de Anjo. Se você quiser, arroba Mães de Anjo lá no Instagram. E ela fala lindamente pra outras mães do amor de Jesus. De como ela conseguiu sobreviver ajudando outras pessoas. Falando, ei, eu entendo a sua dor. Mas vamos. Tá bem. Eu sei que a saudade bate. Eu sei que dói. Mas pequenininho. Não tem entendimento. Vai direto pro colo do pai. Esses dias uma amiga minha falou assim, nossa amiga, eu fiquei tão triste. Porque a gente demorou tanto pra pregar pra uma pessoa. Essa pessoa sentiu verdadeiramente o amor de Jesus. Ela se entregou por completo pra Jesus. E ela vivia num mundo de pecado muito pesado. E ela se converteu. Passou nem um mês e ela morreu. A gente tá deslacerada. Aí eu falei, amiga, pensa. Pensa que Deus é tão misericordioso. Nunca iria perder essa alma. Imagina que pra ela ia ser tão difícil continuar sem pecar. Às vezes ela, a Bíblia fala que nós não ganhamos, nós não temos o fardo maior que nós podemos carregar. Se o Senhor recolheu, é porque Ele queria ela eternamente lá com Ele. Talvez, se ela continuasse vivendo, ela ia cair. E ela não ia ter mais restituição pra sua alma. E ela não ia viver eternamente com Jesus. A vida não é aqui, tá? A vida ela é com Ele. Nós passamos da morte pra vida quando nós aceitamos a Ele. E viveremos eternamente. E aí, agora eu quero ler um versículo que amarra... Olha, eu tô arrepiada. Não dá pra mostrar. Mas amarra todas essas coisas. E olha o que o versículo diz lá em 1 Tessalonicenses 4, 13. E agora, irmã... Quero que vocês saibam o que sucede a um fiel que morre. Para que não fiquem cheios de tristeza como aqueles que não têm esperança. Visto que nós cremos em Jesus, que morreu e depois voltou à vida. Podemos também crer que quando Jesus voltar, Deus trará de volta com Ele todos os irmãos que já morreram. Posso dizer-lhes diretamente do Senhor, que nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não subiremos para encontrá-lo antes daqueles que já morreram. Pois o próprio Senhor descerá do céu com um potente clamor, com o brado do arcanjo, Ou, e com o toque da trombeta de Deus, e o Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados até Ele, nas nuvens, a fim de encontrarmos com o Senhor nos ares e ficarmos com Ele para sempre. Portanto, confortem-se, encorajem-se mutuamente com essas palavras. Nós temos uma esperança. Jesus vai vir nos buscar. E todos aqueles que morreram nele, permanecerão junto conosco, que aceitamos Jesus e ainda estamos aqui eternamente. Então o que você precisa fazer? Correr e pregar para aqueles que você ama, que estão em volta aí, vivos. Ei, eu quero te encontrar na eternidade, vamos! Vamos! Aceite a Jesus! Ele vai te libertar. Por isso nós pregamos o Evangelho, nós cristãos, que amamos as pessoas que nem conhecemos, porque nós queremos que essas pessoas também vão viver com Jesus na eternidade. Como é lindo! Como é precioso! Entende? Que a vida não é aqui. Aí me fala uma coisa, uma pessoa ruim que morre. Você sente saudade? Eu já vi várias pessoas falam, nossa, era ruim, ainda bem que morreu. Menos de um. Quando alguém bom morre, eu vejo as pessoas falam, mas tem tanta gente ruim no mundo. Por que não morreu aquele ruim? Não deixou vivo o bom? Sabe por quê? Porque o ruim ainda precisa encontrar Jesus. Mas o bom já se encontrou com... Ai, Deus é lindo. Ele é lindo, gente. Entende? Entende? E aí, pra fechar tudo isso, esse lugar de dor me fez viver algo inimaginável em Deus. E quando nós vemos alguém no luto, nós queremos muito presentear essa pessoa, né? E a gente não sabe como nem falar. Que a gente fica assim, como é que eu vou consolar? E, às vezes, existem coisas que o Senhor coloca na nossa vida pra que a gente possa fazer a diferença. E eu tô contando lá no meu Instagram uma história seguida de uma marca que eu criei dentro dessa dor. Que nós poderemos presentear pessoas que estão passando por uma situação tão difícil com um pedacinho de esperança, sabe? Então, eu te convido a ir lá no meu Instagram, arroba tatacaldonazo, que eu vou mostrar pra vocês tudo que o Senhor tem me entregado. Que é uma marca, mas nem parece, de tanto propósito que tem dentro dela. Então, eu fico feliz de poder te encorajar e te falar. Não é o fim. É apenas o começo. E na sua dor, Ele quer te acessar. Ele quer te fazer viver coisas maravilhosas nele. Você precisa apenas crer que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. E seguir. Ele não te manda fazer coisas ruins. Ele te manda amar, perdoar, ser humilde, manso. Ele não te pede nada demais. Só coisas que vão te fazer ficar em paz. Não é doloroso. É lindo. Deus abençoe. Jesus te ama. Eu espero vocês.